Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Borremond aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente tentou aqui atacar o Durto né, não deu muito certo Porque ele montou um exército muito grande no tempo que eu bati no exército que tava na Bretonnia ali e voltei pra cá E batendo os dois exércitos juntos não dá certo, então eu tenho que tentar pegar ele isoladamente pra resolver essa situação Aqui em Baston eu tava pensando em construir o estábulo Pra pegar minhas cavalarias depois e um paladino no futuro, quem sabe Mas agora que tenho os cavaleiros errantes não é muito urgente né, então eu acho que vou pegar o de catapulta aqui mesmo A gente vai ganhar aí uma guarnição de catapulta O que já ajuda, porque a guarnição já tá grande Aí disso vai todo o dinheiro O cavaleiro verde continua bugado, ainda não me responderam lá do mod Então só me resta aguardar Agora eu vou ver se os aliados fazem alguma coisa ainda Pularam pro outro lado lá, mas até agora nada Então hoje a gente vai falar sobre os mordos surgidos de 2491 a 2520 Com o passar dos anos, uma das batalhas mais recentes e importantes travadas ocorreu perto e dentro da abadia de La Maessontal Localizado ao redor das montanhas cinzentas Um morto-vivo conjunto de um exército Skaven liderado pelo Lich Master ou Lich Rei Henrik Kemmler e um Lorde dos Raphiel dos Espectros Rei lá, chamado Krell Atacou e demitiu a Sagrada Abadia da Senhora A batalha foi uma luta feroz entre os cavaleiros nobres e as hordas de zumbis e guerreiros podres que Kemmler e Krell haviam invocado para servi-los Enquanto a batalha se desenrolava, cavaleiros e guerreiros mortos-vivos lutavam ferozmente Buscada frustrada Dentro dos terrenos sagrados, eles foram finalmente superados pelas ações heróicas do grande duque Tancredo de Queneles E seus orgulhosos cavaleiros companheiros que empurraram as hordas de volta com uma carga devastadora E romperam o poder do feiticeiro que mantinha o exército unido Feinda a derrota iminente, o exército de Skaven abandonou seus aliados, como é seu hábito Os cavaleiros voltaram vitoriosos e com muita honra, pois a vitória deles foi de fato gloriosa No entanto, foi uma vitória oca, pois o traidor Skaven tinha apenas usado o tolo necromante Para se apossar de um artefato místico e poderoso mantido dentro da badia Acredita-se pela maioria que Henrique morreu naquele campo sangrento de batalha No entanto, o corpo do Lishrei nunca foi encontrado E Tancredo passou o resto da sua vida perseguindo o odiado necromante até os confins do mundo Tancredo finalmente caiu em batalha contra as forças sobreviventes dos lacaios do Lishrei Na batalha da ponte de Montfort E assim que as ordens de Henrique foram espalhadas, ele caiu antes que pudesse alcançar e matar uma figura encapuzada Que ele acreditava ser Henrique ressurgido Dizem que o Lishrei ainda está ganhando tempo para decretar sua vingança contra os bretonianos Que o derrotaram Impostos Chegou a hora de repensar nossa política tributária Aumento de impostos nunca é popular, mas servirá aos nossos objetivos e ambições Mantê-los como estão não vai encher nossos cofres mais rapidamente Mas não tem repercussões negativas Reduzir os impostos seria um movimento inesperado Mas certamente seria comemorado por muitos O bônus de ordem pública é sempre bom, né? Embora eu vou perder um pouco da minha renda Pega menos imposto Tá, eu vi aqui que tem um transgressor estrangeiro na minha cidade Que é o cara do Forge do Bronze aqui Não acho que ele vai querer atacar Marimburgo com guarnição, né? Mas talvez o Zorelx aqui que está extremamente vulnerável ele queira Eu não faço ideia do que meus aliados aqui querem fazer, velho Eu realmente não faço ideia Na dúvida Na dúvida Na dúvida eu vou entrar aqui Essa aqui é essa que a gente ganha 400 Vamos ver se não fica cansado Reduzir a manutenção Tá ótimo Só dependendo agora das facções da Bretonnia chegar aqui e atacar também, né? Aí ia ser top Eles tem tudo para vir aqui atacar, velho Porque nós não estávamos em guerra com os outros reinos da floresta aqui Era só eles virem e atacar o Durto comigo Está, olha aqui a cor comercial Eu não quero Não, senhor Tá, vamos passar o Toro de novo Vê o que o Durto vai fazer aí Bom, agora praticamente eu cobri toda a história da Bretonnia, gente Agora é só umas curiosidades aqui que tem ainda Então vamos falar sobre o governo feudal da Bretonnia O sistema governamental que controla grande parte da sociedade da Bretonnia É o uso e a implementação de um sistema feudal Um sistema político arcaico obsoleto que foi amplamente usado no velho mundo Há muitos séculos Mas foi removido e substituído por sistemas mais eficientes de Bretonnia Bretonnia é agora o único reino humano que ainda segue esse sistema A funcionalidade do sistema feudal é baseada em juramentos de lealdade entre indivíduos Dentro de uma sociedade ou nação Dos quais há pouca ou nenhuma forma direta de um governo centralizado Os princípios básicos do sistema feudal são aqueles que... Espera aí Só desacelerar aqui no Durto Está indo para cima dos anões Tá, o anão lutou, o Durto perdeu o exército inteiro dele Muito bom, velho É isso que eu queria Muito bom mesmo, velho Fez o seu propósito É isso que eu queria que você fizesse Isso aqui atacando a cidade comigo Mas tá bom também Agora provavelmente alguns dos meus aliados vão querer atacar aqui também Os princípios básicos do sistema feudal são aqueles em que aqueles abaixo da escala social Devem abandonar seus bens e serviços Aqueles de maior dobreza Entre coques de proteção em certos direitos, privilégios e títulos Os camponeses da Bretonnia formam as fundações desse sistema feudal E são obrigados a servir e obedecer a nobreza Sem questionamentos em troca de sua proteção Como tal, os votos dos camponeses são de servidão Acima os camponeses são os nobres Cuja responsabilidade é a proteção de suas terras E os sujeitos das depredações e ameaças externas Quem entra em troca de terra e um título Devem lutar pelo rei ou roiarque Quando chamaram para a guerra Assim os votos da nobreza são de fidelidade No topo dessa pirâmide social está o rei ou o roiarca O governo de roiarca é soberano e absoluto Sem leis feitas dentro do reino Tendo qualquer influência sobre as ações do rei O roiarca tem o direito de fazer qualquer coisa que lhe agrada no seu reino E tem a capacidade de criar novas leis ou legislação se assim o desejar No entanto, para ser um rei da Bretonnia Quer ser um cavaleiro do grau E para ser um cavaleiro do grau é preciso ser o mais puro dos corações da humanidade A galera está vindo em peso aqui agora A galera está vindo em peso aqui agora Eu quero entender porque o jogo não deixa eu fazer o cerco aqui agora Se eu estou do lado da cidade já Enfim né, quem sabe no próximo turno eu consiga Só não quero deixar o Dort voltar aqui e recrutar O ideal mesmo seria para o Ravon pegar essa cidade aqui Porque ele já emenda a proximidade dele Se eu pegar não iria ajudar muito Se eu pegar não iria ajudar muito Hummm A cidade aqui é só com o Nordland Bom, aqui em Leonese eu queria focar só em renda Se fosse possível Seria bom pegar essa aqui né Dar bastante coarnição os dois E dar 4 coarnição essas duas aqui Tudo bem que aqui dá 7 né Mas se eu quiser focar em renda Eu vou ter que construir isso aqui Já pode construir o nível 2 aqui também de Imaculada Para dar uma força aqui O nosso herói Cavaleiro Verde deixa ele aí dormindo Porque ele está cansado, tadinho E vamos passar o turno mais uma vez Na próxima Acho que a gente consegue atacar né Porque Os Elvos da Floresta eles conseguem andar de uma ponta a outra da Floresta Mas se você entrar aqui como qualquer outra facção Você não consegue dar dois passos E isso é o mais porre de enfrentar os Elvos da Floresta Como tal, quase todos os Reis da Bretonha são um farol brilhante de cavaleirismo Justiça e bravura Os Reis da Bretonha são conhecidos por realmente cuidar de todo seu povo Encontrando constantemente maneiras de melhorar a vida de seus súditos Sob seu domínio e erradicar a injustiça onde quer que ela cresça Assim o poder do rei serve como um controle sobre abusos e exploração feitos pela menor nobreza Abaixo do rei estão os duques Um duque Bretão tem poder real dentro de seu ducado Mas ele ainda está sujeito ao rei Isso significa que um duque agindo dentro de seu próprio ducado pode violar a lei A menos que ele desobedeça uma ordem direta do próprio rei Ao contrário do poder real, o poder dos duques foi abusado Principalmente em Mucilon Não há duque atual de Mucilon para evitar que alguém mantenha tal autoridade em uma área tão corrupta Todos os duques seguram suas terras diretamente do rei Luen também detém o ducado de coroner do rei e portanto mantém de si mesmo Legalmente ele é duas pessoas diferentes Em teoria o rei pode criar quantos duques quiser Embora o título não tenha sentido sem terra Na prática apenas os quatorze grandes feudos descendentes de Guiles e seus companheiros São considerados dignos desse status Vou acabar o turno aqui e depois vou falar sobre o Tribunal Real da Bretonha Eu queria muito ter atacado a cidade do Durrto antes dele voltar para a cidade né Por razões óbvias Ia ser muito mais fácil sem ele Que ótimo ver o exército dos hospedeiros do Carlos Ele agora vai atrapalhar Ainda assim o jogo está falando que vai ser uma batalha meio difícil Ainda assim o jogo está falando que vai ser uma batalha meio difícil E realmente vai O exército está um pouco machucado Eles ainda tem bastante arqueiro chato aqui Mas a gente tem que lutar né gente Vamos ver se a gente consegue bater no Durrto Começamos com 40 ventos de magia Tá ótimo Bom a gente vai ter que ser meio agressivo aqui pela quantidade de arqueiros que eles tem né Mas eu vou tentar evitar aí os guarda da clareira que eles tem Eu vou ter que bater eles na flecha só O restante a cavalaria vai ter que atropelar Vocês fica aqui Vocês aqui Vocês aqui 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 Mata-feras fica aqui O outro antigrande aqui Arqueiros Relíquia Donzela Boiamonte Tá eu vou tirar esse negócio aqui para enxergar bem o campo de batalha Porque é muito arqueiro né gente Tá eles ainda estão na posição elevada O que dificulta bastante para mim Então todo mundo aqui Pode começar a vir para cima Na verdade pera aí viu Vim um pouquinho aqui atrás dessa árvore A cavalaria vai se ajeitando aí Tentar sair dessa parte de baixo aqui de morro Vamos ver se ajuda Vamos ver se ajuda Aqui Vocês aqui também Esses batedores da flecha profunda Guarda perpétua Aqui Todo mundo aqui vem para cá A donzela só se aproxima Vocês aqui Pode atirar nos Montadores da clareira aqui Aqui Boiamonde Eu queria muito fazer você bater no durto O problema é que tem mais 3 monstros para você derrubar né Então vai ser meio difícil Mas a gente vai tentar Vamos ver Vamos ver batendo da guarda perpétua ali Não zela, aumenta a gente de projetos da galera aqui Já recuo aqui, o Durto tá aí brigando Tá, vim aqui pegar essa galera aqui, vocês, essas Driads aqui Tá bom Remondo, sai daí Líquido Graal, se aproxima aqui Vou ajudar aqui a bater no Durto Mata feras da Bretonnia, vim aqui bater no Homem Árvore Tá, tira aqui nesses montadores da clareira, sai do modo escaramuça, volta a tirar nos montadores da clareira aqui Esqueci ninguém aqui atrás né, beletes Dá uma armadura que o boy e o monge tá lutando Tá, cavaleiros errantes vim aqui dar uma investigação guarda perpétua Dá uma investigação guarda perpétua aqui Dá uma investigação guarda perpétua aqui Tá morrendo A tua armadura que dá um de fogo O Durto tá correndo Cavaleiros do grau, como é que tamo ai Matando aqui uns patrulhes da Mata-Virgem Beleza, flecha nessa árvore aqui, o senhor inimigo está ferido, vamos pegar esses arbóreos aqui agora, vamos pegar essa guarda clareira aqui, tá, já correram, vamos pegar todo mundo essa guarda clareira aqui, que os outros ali não vão alcançar nem ferrando, flecha neles aqui, desculpa a gente ter dado muito zoom na batalha gente, mas lutar contra a rua da floresta vocês sabem como é que é, o inferno que é, agora sim, olha a diferença quando não tem um exército cheio para atrapalhar né velho Agora sim velho, adeus durto, quem mandou querer atacar a Bretonha, agora pagou com a sua vida, deixa a galera perseguir só para a gente ganhar uma experiência Acelera aí para perseguir... Ainda assim eu apeio bastante porque eu tenho pouca cavalaria velho, é difícil você circundar tanto arqueiro com pouca cavalaria, ainda mais quando eles estão em terreno elevado que você fica mais lento... Ah tá bom... Estava acirrada... Ok... Eu poderia devastar e ganhar essa quantia aqui mas acho que começa a mais ocupar, já que nenhum dos meus aliados vai pegar... Depois eu posso pegar para um deles... Cirurgião de árvores... Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada, desde que o machado seja grande o bastante para isso... Derrotou durto... Possibilita ataques de fogo e lutar contra as elvas da floresta... Seria bom se fosse para o exército inteiro né... Facção do Durrto aí destruída... Possibilita ataques de fogo e lutar contra as elvas da floresta... Ainda tem uma cavadinha de leves para abrir como sempre... Ahn... Vou pegar esse aqui do reagrupar... Tá, aqui eu posso colocar aqui agora... Guarnição... Aparentemente não... Tem que focar nas construções aqui... Que dão guarnição né... Um muralha a gente também não vai ganhar... Então todas as batalhas que a gente for lutar vai ser em capa aberta... Essa aqui de aumentar um monte de campanha aqui seria interessante mas não dá renda nenhuma... Ou não dá guarnição nenhuma... Vamos botar essa aqui que dá dois homens de arma de escudo... Calvadeiro verde... Agora você pode descer um pouco mais aqui para dar visão aqui debaixo... O exército do Dave aqui está bem interessante também... Só tem guarda perpétua... O aerosol dele já está mais evoluído do que a do Durrto... Então vai ser bem mais difícil de pegar se eu for atacar aqui... Mas por enquanto acho que é só o Durrto mesmo que tinha que sofrer né... Põe o bônus de ordem pública... Eu acho que vou ter que voltar aqui porque tem esse exército do caos aqui que chegou... Ainda não declarou a guerra em ninguém mas... Com certeza eles vão declarar alguma hora... Essas unidades aqui é do Steel Fate... As unidades lá dos deuses... Que tinha na minha campanha do caos também... Beleza... Então vamos ter que voltar e ir lá para Bastone defender nossa... Cidade que vai ter rebelião ali... Talvez Bordelot ataque a rebelião mas... Vamos aguardar para ver... Então vamos falar sobre o Tribunal Real... O que é um cavaleiro sem seu corcel? Mas o que é o seu corcel sem seu cavaleiro? Cavaleiro e corcel nobre e camponês... Em tal relacionamento é que construí da Bretonha... Uma frase do rei Luen Leonker... Em português são antiga... O rei da Bretonha deve ser um cavaleiro do Graal... Selecionado por um conclave de tantos cavaleiros do Graal... Que possam assistir ao conselho do Graal de Bastone... Imediatamente após a morte do anterior Royarca... Essa escolha unânime é então legitimada pela fada feiticeira... A santa representante da Senhora do Lago... Uma vez finalizada a eleição... A fada feiticeira irá coroar o novo Royarca para a vida... Em uma cerimônia dentro da tradicional catedral Graal de Bastone... Com qualquer governo governado por uma figura central... Cada rei da Bretonha abriga uma corte real... Da qual ele é capaz de governar e administrar seu reino... Com a ajuda de conselheiros e seus colegas nobres... O governante atual, o rei Luen Leonker... Mantém a corte dentro do caso de Kuhonné... Durante os meses de inverno... Nos meses de verão, os nobres dentro da sua corte... Se dispersam em seus feudos... Por muito tempo, o rei fala apenas aos mais nobres... E raramente fala àqueles da posição menos baronial... De fato, quase todos os servos do rei são barões... Poderosos no ranking social... Devido às suas constantes interações com o rei... Sendo jurados fidelidade a ele em paz... Pois somente pela proclamação direta do rei... Pode ser emitida uma patente de barônia... A única ocasião em que o camponês falaria pessoalmente com o rei... É quando ele eleva um deles às fidelhas da nobreza... Dando-lhes o título de cavaleiro... E isso ocorreu apenas cinco vezes em toda a história do reino... Ao contrário da maioria da nobreza menor... O rei Luen é profundamente dedicado ao seu país... E declarou estar disposto a ouvir... Falar de abusos e injustiças cometidos... Por qualquer um de seus súbitos... Por mais poderosos que sejam... Tá, vamos voltar ali para bater no... O rei Luen já bateu na rebelião... Tá, bombas de água... Quanto menos dependermos da natureza... Maior será nosso controle sobre os suprimentos de comida... Cada região pode se centrar em uma unidade de camponeses extra... Então, muito bom... Esse é o Vargens... Chegou uns Orcs aqui... Tá de tecnologia agora... Deixa eu ver o que eu vou pegar... Eu pegaria para a gente bater nos Elfos da Floresta... Só que... Esse aqui para... Lutar contra o Caos seria bom... Só que esse aqui é de Norsk... Cadê o Caos? Eleitoral seguro... Não... Ué, não tem? Para lutar contra o Caos? Poxa... Só esse aqui contra o Caos da tumba... Ah, aqui ó... Decreto dos Poderes Destruidores... Bônus contra liderados grandes... E de aumento da dimensão da área de liderança... Só que parece que tem que pegar a de Norsk também... O que me deixa imune ao desgaste do frio... O que significa que a gente vai poder andar por Norsk de boa... Eu acho... De boa... Vamos pegar esse aqui mesmo... Esse aqui faz o quê? Pele Verdes... Aumenta a relação com os Homens Lagarto... Ou eu poderia mesmo pegar aqui o dos Elfos da Floresta... Cadê? Aqui... Aumentaria a resistência de Projéteis... Quando eu for lutar contra eles... Seria muito bom... Mas... Eu vou pegar só quando eu tiver uma guarnição decente aqui no Palácio das Águas... Que é para a gente conseguir se defender deles, né? Vamos embora, Remondi... Eu vou tirar você daqui agora... A gente tem que voltar lá para Marimburgo... Acho que não vai ter rebelião... Acho... A gente tem que voltar lá... Eu tenho visto o seu coração... A Cidadania ficou na minha frente, né? Espero que eu consiga andar... Deixa aí o Palácio... Por enquanto eu não vou atacar os outros Elfos, não... Provavelmente essa facção aqui vai declarar a guerra em mim de novo, depois... Mas espero estar pronta até isso acontecer... Passo o turno de novo... Que eu não consigo movimentar mais o Barre Mondi... Ao contrário da maioria da nobreza menor... É... Parece que ele já li... Pera aí... Os camponeses que podem encontrar um nobre, por mais humilde que seja, para defender seu caso... Podem apelar diretamente ao rei... Ainda assim... O rei tem tempo limitado e há muito mais abusos do que ele jamais poderia ouvir... Como tal, apenas os mais graves abusos são ouvidos... Felizmente, se o rei ouve um caso grave, ele sempre julga com justiça... E consciência que a maioria dos nobres geralmente não tem... Vamos falar agora sobre o... O sétimo... O sétimo também não... O código da cavalaria... Outro aspecto da sociedade bretônia que governa as ações de nobreza são os códigos da cavalaria... Esse código foi traduzido pela primeira vez na coroação de Gilles Le Breton, como o primeiro Royarca... Que nasceu das tradições guerreiras das antigas tribos bretônicas que ocuparam as terras da Bretonha... Antes de seu estabelecimento como um reino... De fato, esse código da cavalaria é, a sua maneira, um sistema de leis... Que a nobreza bretão deve seguir para regular a maneira como seus ducados devem ser dirigidos... Não foi até o reinado do rei Luz ou Erupção que os códigos de cavalaria foram formalizados e estabelecidos... Como o rei apontando muitos arautos para regular as fileiras e honrarias de cavaleiros em toda a Bretanha... O código de cavalaria desde então tem sido quase inalterado até os dias atuais... Agora vamos falar sobre os sete mandamentos da Bretonha... O código bretão de cavaleirismo exige que todo cavaleiro siga sete mandamentos... Esses mandamentos são parte integrante da sociedade e do governo bretoniano... E são frequentemente usados para ditar as ações de um nobre bretão... O primeiro deles é... Para servir a Dama do Lago... Segundo, para defender os domínios confiados a ele... Terceiro, para proteger os fracos e lutar pelo direito... E eu já falo o resto, peraí... A galerinha vai ficar aumentando a minha corrupção em Aremburgo... Eu não vou passar pelos povoados aliados... Não vai ter rebelião aqui... Está estável... Coloca para você... Pode ser em habitantes inferiores de novo... A gente conseguiu pegar dez de guarnição... Vai ficar doze com isso aqui... Aí depois tem que conseguir mais umas coisinhas aqui... Esse aqui de recrutamento, por exemplo... Colocaria mais dois... Preciso mais de guarnição de arqueiro agora... Quase nenhum... Quatro... Vocês são aliados um do outro? Só para saber só... Não, ok... Então eu posso bater nesse grog... Aqui... Embora eu duvido muito que eu vou conseguir bater nele... Mas vamos tentar... Mas se eu atacar ele não vai conseguir recuar... Porque ele está dentro da cidade de Aremburgo... Dentro da aura ali... É o quarto... Sempre para lutar contra os inimigos... Da virtude e da ordem... Quinto... Nunca desistir da luta... Até que o inimigo seja derrotado... Sexto... Nunca quebrar a fé com um amigo ou aliado... Sétimo... Sempre para mostrar honra e cortesia... Agora sobre as regras de honra... Além dos mandamentos de cavalaria... Acerto as regras de honra tradicionais... Que são respeitadas e respeitadas por todos os cavaleiros... Essas regras são uma parte importante do código do cavaleirismo... Eles remontam as origens da cavalaria na Bretanha... E marcam os cavaleiros bretonianos como distintos... Dos de outros reinos... As regras mais importantes estão resumidas abaixo... Peraí... Um cavaleiro só pode lutar corpo a corpo com espada ou lança... Ele não pode usar uma arma de míssel... Um cavaleiro sempre aceitará um desafio para combate pessoal... Um cavaleiro não deve sacar a espada contra seus colegas cavaleiros bretones... Exceto em julgamento por combate ou dentro de um torneio... Um cavaleiro não se permitirá ser capturado vivo... Um cavaleiro não fugirá do inimigo nem se retirará sem uma causa tática adequada... Beleza... Essa aí foi as... Regras de honra da Bretanha... Na próxima parte eu vou falar sobre a religião da Bretanha e sobre o culto da Dama... Aqui nessa ajuda pra ler bastante coisa deles né... Lá vem... Lá vem... Já encerrou o package na agressão... Com certeza... Que saís dois turnos da Floresta já tô querendo me atacar... Devastaram Gorselle... Eu queria chegar o mais perto possível dele aqui, para conseguir atacar no próximo turno, senão ele vai fugir. Essas windows do caos aqui é um problema de deixar, ele tem que colonizar ali em cima depois. Pô, você me odeia menos do que esse cara aqui, como você quer me atacar? Beleza, eles cancelaram o pacto na agressão e eu consegui pedir de volta. Deixa eu dar um pause aqui que eu dei um espirrão. Por que minha renda é tão ruim na gente? Vida difícil, um bretoniano. O nosso rei pegou lá o cemitério de Cacares, que é a capital do Ulfric. Deu um golpe doloroso aí no recrutamento dele, eu acho, já que é a lei de diversidade mais avançada dele. Só que manter, eu sei que ele não vai conseguir manter, né? Bom, se os outros reinos da floresta ficarem quietinhos ali, por mim eu estou satisfeito só de derrotar o Durto, que foi o que foi mais ousado de vir atacar a gente. O outro lá desistiu, por enquanto. Mas se o outro reino da floresta declarar guerra na gente, obviamente que a gente vai lá bater nele também. Midland, aliança de defesa... Não, você está em guerra com essas facções aqui do caos, que eu estou vendo. O cara que Norn, aliança de defesa... Seria interessante ter você como aliado, né? Afinal, os anões, eles são bons aliados. Pra ele ser bem forte. Vocês viram ali que ele matou um exército de 20 unidades do Durto, né? Só falta matar o Durto, aí é facilitar mais ainda pra mim, mas... Tá bom o que ele conseguiu fazer. Acho que esses Orcs vão colonizar a Gorsele ali pra mim. É, eles conseguiram sair aqui... Eles não estavam se mexendo até o Borremont chegar. Tecnologia pesquisada. Decreto da melancolia invernal. O rei decreta que os betonianos dobrem seus esforços a fim de defender o reino contra as forças bárbaras do Norte. Beleza. Aí depois dessa guarda do Norte a gente ganha... Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo ao outro lado contra a Norsk. O que ajuda bastante. Tá, eu alcanço batendo esse cara aqui. O problema é que o exército deles está extremamente forte, né? É, será que vale? Salteadores... Essa galerinha aqui que é o problema, velho. Esse cara é muito forte. Inabalável, regeneração, ataque em área... Como é que eu vou bater nessa guarnição, malável? Aura mágica. O que é a aura mágica dele dar? Aí tem essa habilidade de drenar almas aqui, que tira a vida de todo mundo em volta. Que tira a vida de todo mundo em volta. Você sabe quem eu sou. As orações da senhora sejam em ti. Minha reputação continua. Pera aí, vou colocar o horário perto aqui. As orações da senhora sejam em ti. Ataque! O jogo diz que é possível, então eu confio, vamos lutar essa aqui, que tem umas unidades bem interessantes para lutar no campo de batalha Ok, começamos com 40 ventos de magia, vamos ficar um pouco recuados aqui, que eu quero esperar nossos reforços chegarem antes da gente ir para cima Então, fica aqui vocês, meus antigrandes, que eles tem muita cria do caos, bom, e o monte tem bastante adversário nessa batalha Peregrinos, fica aqui dos lados, gente muito renomada aqui, já vamos dar uma olhada neles Cavaleiros, fica aqui Aqui Eles não tem canhão dos infernos, né? Tá, pelo menos isso é uma notícia boa Fica aqui para acertar aqueles salteadores Vocês aqui de espada, fica aqui Aqui Donzela fica aqui, Relíquia no meio Foi todo mundo Foi, então Faz formação de lança aqui Você já pode começar a atirar aqui Aurelio Junta-se a nós aqui na linha de frente E tirar com suas vantarias O Senhor deles é mago ainda Ah não, é a magia do Dos negocinho aqui do Tzente Vamos acelerar aqui até ele chegar Lembrar de um salteador que já vai ser ótimo Se eu conseguir Lá vem eles Na lateral que temos os guardiões do desejo do príncipe escuro Jogou um dano em área na gente aqui Se eles bater aqui na linha de frente A gente vai mandar a cavalaria falando que é Como é que eles alcançaram a gente Alô, Fidoguinhos 95 de velocidade contra 36 O que acontece? Tá, a Aurelio vem ajudar aqui a bater Nessas crias do caos Vocês vêm pra cá Ainda não batendo na linha de frente Tá, vem pegar esse canho de guerra aqui Vocês também podem se jogar aqui na frente Vamos jogar uma cura em área pra todo mundo aqui Junto com uma resistência física Deixa os cavalheiros do grau brigando aí Tá, agora eles bateram na linha de frente Dessa cavalaria aqui Tá, explodindo uns negócios Que eu nem sei o que é, bicho Bom, eu vou pegar ali Ares do T-General, não é verdade Não pode ficar batendo nesses líderes da última praga Então Acelera que é o 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 que é Joga um debuff aqui nessas crianças do caldo, bom emoji Mais essência física pra galera aqui Investida aqui atrás, investida aqui Calores do grau, sai daí Vem brigar com outra galera aqui Dalguinhos, pode ir lá perseguir aqueles salteadores A minha fatoria mais fraca foi a que mais apanhou né, como já era esperado Tá, Calores do grau Vem pegar aqui, deixa eu ver Os berserkers escolhidos de Khorne Como estamos aí Aurélio, matando as filhas do caos Chegou os pauros do grau, bota a ordem na casa Sai daí, sai, 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 sai Sai que esses berserkers escolhidos de Khorne não são brincadeira Nenhuma dessas unidades aqui do Steel Fate é na real Vai investir aqui Vai investir aqui Vai investir aqui por trás deles Vai pegar essa galera aqui, os seis esses daqui, os seis esses Os seis esses Vai ficar só os inabaláveis agora, o resto já correu Vai matar aqueles filhos da ultima praga ali, deixa eu dar uma olhadinha neles né Embora eles estejam tudo cheio de sangue E a galera que usa foice Tá beleza, deu pra perseguir bastante gente já Guardiões do príncipe aqui já era As coisas de Khorne aqui não desistem hein Bom, esse ali tem vinte ainda, aí ela tenta pegar eles Esses salteadores que já era Foi treta Mas, exército do Khorne gente Não dá pra subestimar eles achando que a batalha vai ser extremamente fácil Ainda mais que a minha infantaria atual Se a minha infantaria fosse um pouquinho mais forte que eu tenho agora Com certeza teria sido bem mais fácil, mas Importante que a gente ganhou aí Embora o campo de batalha aqui esteja uma desgraça né Olha aí, só monstro pra todo lado Só cria do Khorne, cara time Vitória acirrada Ok, vamos executar os prisioneiros Ainda fugiu um pedacinho do exército deles Aí dá pra atacar de novo Valente, coragem insana Claramente rola um duplo um Revolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Lâmina dentada Ponta sinuosa da lâmina dentada Garante que nem as armaduras mais poderosas A repelirão com facilidade Gladiador, os soldados lutam para melhor Quando dependem disso para viver Não só sobreviver Tá, vamos atacar aqui de novo Tem outro exército forte do bronze Cheio ali Perdi uma unidade guenda Como eu não sei, mas Resolução automática né Os pedreiros do Khorne foram destruídos Minha reputação continua Muito bem, eu vou Esse aqui Melhores peregrinos de batalha e os escudeiros Aumenta a resistência física deles Que é excelente Então vamos pegar esse aqui primeiro Você eu quero que colonize Gourcel Ali no próximo turno pra mim Acho que o forte do bronze não vai declarar guerra na gente agora Então você tá de boa Se bem que eles odeiam a gente né Tem o risco Arturo Errante, põe patuleiro em marcha Liderança Cavaleiro Verde, continue aí com a sua inutilidade Gizorelx Gizorelx Osmose Ta aumentando a corrupção Osmose do que né velho E ta em, ah Achei que tava em todas Eu não vou gastar o dinheiro Que eu vou colonizar Gourcel no próximo turno ali Pra fechar a província Vamos ver Vamos ver se eu volto ali agora pra Artoar Pra trocar essas minhas infantarias Sem escudo Pra as infantarias com escudo Pra dar uma ajuda É o que dá pra melhorar no momento Daqui a pouco Todas as tribos de Norsk vai declarar guerra na gente Porque a gente tá pegando essa tecnologia aí Que perde relação com eles Então eu só espero Que vai vir um monte de guerra Emboscada é revelada Kasrak Aonde? Clareira do Rei Que significa que ele tá dentro da floresta Ah, acabou de transformar em ruina ali A cidade do Orion Pena que eu não tô lá pra colonizar agora né Se ele devastar o Carvalho dos Tempos E eu pegasse ia ser maravilhoso Viu? Ficaram perdendo e tem brigando com a Baritonia Se ferraram com uma esfera Quero só ver se esses Orcs vão pegar a Gorcel aqui A parte boa é que eu não vou ter que gastar dinheiro pra colonizar A parte ruim é que eu vou ter que destruir vocês Entendendo? Não tão ruim né Mas... Com certeza eu vou perder mais unidade na resolução automática Só pra variar Com certeza eu vou fazer o cerco aqui Aproveitar que eles não tem guarnição ainda Ataque! A resolução automática está na metade Metade, repito Vamos ver quantos que eu vou perder nessa brincadeira Se eu perder a relíquia eu vou recarregar Ah tá Tá mentirando Desrensores da Flor de Lys A personificação da pureza e da devoção Que buscam se tornar os mais honrados Cavaleiros do reino Província garantida, bênção obtida da dama de novo Que a gente já perdida, muito bom Borra é um monte Agora vamos colocar aqui para melhorar a cavalaria Esse aqui beneficia todas as cavalarias ou não? Grau, guardiões do grau Cavaleiros do pegasus, cavaleiros de hipogrifo Esse aqui que beneficia as outras cavalarias Cavaleiros do reino, cavaleiros missionários Cavaleiros de pegasus E os errantes Mas esse aqui é junto aos cavaleiros do grau Que com certeza é os que eu mais vou ter depois E guardiões do grau Porque o Borre Monge Eu quero montar um exército dele Bem focado nessas unidades de Cruzada, né? Então é peregrino, cavaleiros do grau Os guardiões do grau Os cavaleiros de hipogrifo real Com certeza vou querer um Só que no momento tem mais cavaleiros errantes, né? Coloca esse aqui, vai Beneficiar os cavaleiros errantes primeiro E os missionários Que é o que eu mais tenho Você coloca a pele de pedra Gorsele, constrói aqui a cidade Vai voltando pra cá Decreto, ordem pública e imaculada Com certeza Ah, eu posso pegar essa fantaria Com dano perfurante Já, eles são bem melhores Que essa aqui de espada Dano perfurante, né? Aqui, quem não quer? Ah... Vou melhorar a fazenda aqui de bastone Vou liberar os outros arqueiros Eu posso colocar os arqueiros do Borre Monge O Orion perdeu a cidade aqui Ele só tá com o Carvalho No Carvalho você não pode recrutar nada Se eu não me engano Então, se ele perder o exército dele Já era Porque a outra facção pegou aqui Aquela era do rei Espero que o Khazrak ainda esteja vivo Pra botar o terror nesses elfos E depois eu boto o terror nele E se vocês acharem que eu devo fazer mais alguma confederação aqui na Bretonha Vocês me digam, gente Eu não pretendo fazer mais nenhuma Mas se vocês quiserem Obviamente que a nossa economia demora mais pra estabilizar Com poucas cidades, né? Mas com o tempo a gente vai melhorando aí É só criar minhas cidades focadas em renda Até que daqui a pouco a economia explode Albrecht Não vou participar da guerra Tô com uma cidade do lado dessa facção aí, meu querido Já fiz minha parte Peguei o Palácio das Águas Vocês façam de vocês E pega essa aí, então Norge Lange, aliança militar Desiste, velho Só desiste Para que tá feio Tinha perguntado pra mim lá nos comentários Por que que eu tinha Homens Lagartas em Albion A resposta curta é Não sei A resposta longa é Acredito que o mod do Unlocker Ele tá possibilitando que você encontre facções Que estão mais do outro lado do mundo De maneira mais fácil aqui Para você não ter que dar toda essa volta Para lutar contra o Homens Lagartas Ou vice-versa, né? Jogar com os Homens Lagartas Sem ter que dar a meia volta no mundo Para enfrentar Norsica, por exemplo Tá saquendo Gourcel aqui Os Homens Fera Sempre tem Homens Fera Mexendo o saco, né, velho Aonde que tá? Vixe, lá no topo Um cara sozinho Aguenta coração Ih, esse é de assofrência Bom, gente Mas eu vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já tá meio grande Então se você gostou do vídeo Deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Borremond E tchau E tchau